Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É difícil expressar o sentimento de ver uma comunidade tão organizada num sábado à tarde e ver uma massa crítica de tantos talentos aqui reunidas. Eu acho que eu fui convidado para falar um pouco nesse intervalo como um exemplo de um dos possíveis fontes de conexões entre o Brasil e Estados Unidos e essa comunidade aqui, basicamente, talvez pela minha própria história profissional. Eu vou começar por isso e depois eu vou descrever um pouco o projeto que a gente está fazendo na pesquisa no Brasil. Eu sou de São Caetano do Sul, de São Paulo, do ABC. Eu me formei na USP, eu sou geólogo por formação. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no nordeste do Brasil, numa mineração. de lá eu resolvi fazer mestrado em ouro preto, também em geologia. Fui trabalhar na Petrobras como pesquisador. Trabalhei no SEMPS por sete anos. Daí resolvi fazer meu doutorado. Vim para a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E de lá eu me juntei ao Watson Labs, que é o Headquarters da IBM Research aqui nos Estados Unidos. Passei 20 anos trabalhando aqui e, sinceramente, eu não tinha nenhum plano de retornar ao Brasil. Até o momento em que apareceu um projeto de expansão dentro da própria IBM, de globalização. Como vocês sabem, a IBM tem 100 anos de existência. A gente faz pesquisa há mais de 65 anos. A inovação faz parte do DNA da companhia. Mas isso sempre foi feito em mercados maduros. Ou na Europa, ou nos Estados Unidos. E a partir de um... Como vocês devem saber, a IBM começou como uma companhia que fazia máquina de tabular, máquina de escrever, depois computadores. E hoje nós somos, essencialmente, uma companhia que 50% é serviço, 30% é software. E hardware é um componente até relativamente pequeno que o que era. Então, para uma companhia sobreviver 100 anos e estar ativa no mercado, você não consegue fazer isso sem pesquisa e inovação. Então, é parte da nossa missão de criar novas ideias, novos produtos e ir transformando a companhia. E, mais recentemente, a companhia investiu pesadamente em uma estratégia que a gente chama um planeta mais inteligente, que é, essencialmente, como usar dados, instrumentação e analytics, como foi apresentado hoje em Operational Research, para melhorar e ter um impacto positivo na sociedade, em termos de melhorar a qualidade de vida, por exemplo. A gente perde, tem uma perda de produtividade enorme. Agora que eu voltei para São Paulo, o trânsito, só aquilo indica quanto a gente perde de tempo e perda de produtividade. E com essa explosão de dados, Big Data, existe uma oportunidade enorme de se melhorar a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, criar sistemas extremamente inteligentes para isso. Então, nesse processo de expansão, a IBM começou a olhar e ir para outros países. E a gente fez um trabalho grande. Vinha os 70 países candidatos. Quando eu vi a oportunidade de ter um abaixo da linha do Equador, que não existia até o momento, eu comecei a participar com eles em gerar uma proposta de quais seriam as áreas de pesquisas nas quais teriam um grande impacto, tanto para a companhia, mas tanto também para o Brasil. E, obviamente, a gente selecionou quatro grandes áreas. Uma é recursos naturais, agricultura, como vocês devem saber, uma powerhouse no Brasil. Companhias como a Embrapa, com pesquisa, transformaram completamente o perfil da agricultura no Brasil. Hoje, a gente usa só 7% das terras aráveis, que, teoricamente, pode chegar a 21% no Brasil. E ainda aumentamos a produtividade dramaticamente sem usar essa terra ainda. Houve a descoberta do pré-sal. Então, na parte de petróleo, enorme. Mas a ideia não é continuar com essa política extrativista, e sim criar uma economia de conhecimento. Se vocês olharem alguns países como a Noruega, eles transformaram de um país de pescadores a um país que hoje tem um nível de vida educacional enorme, justamente em transformando em uma economia do conhecimento. Hoje, o petróleo deles está praticamente no fim, mas eles têm centenas de companhias de serviços que fazem serviços a nível mundial, e isso permite o país crescer de uma maneira bem melhor e bem mais distribuída. Então, essa foi uma área que eu, como geólogo, podia participar e auxiliar na definição de um plano para isso. Uma oportunidade muito interessante. Uma outra área que era óbvia, que no Brasil, o Brasil hoje tem um problema de produtividade seríssimo. Nós temos 60% da economia do Brasil é baseada em serviços. Serviços públicos ainda têm uma deficiência de produtividade relativamente grande. E a área de ciências de serviços, que não é uma área relativamente nova, eu diria, cientificamente, que só existe nos últimos 15 anos, também é uma área de extremo potencial para ser desenvolvido no Brasil. O ponto é, você quer estar fazendo pesquisa onde existe o maior desafio. Existem países que, se você quiser, por exemplo, olhar smart commerce hoje, talvez o Quênia, na África, que a gente está abrindo um laboratório nesse mês lá, seja um dos lugares mais interessantes, porque existe uma transformação completa do sistema bancário usando o mobile na África, por exemplo. E o Brasil tem alguns problemas do tipo cidades inteligentes, como melhorar isso. Ou uma outra área que a gente está investindo muito lá é o que a gente chama de sistemas humanos. Hoje a gente viu uma série de apresentações aqui muito interessantes de como usar a inteligência coletiva, grandes eventos, como é que você pode melhorar a vida do cidadão usando tecnologia e usando essa inteligência coletiva. É uma área de pesquisa extremamente interessante. Então, dado essas premissas e oportunidades, nós ranqueamos os países e, felizmente, o Brasil foi o primeiro a ser escolhido para essa parte de expansão. Isso já faz uns dois anos e meio, com isso eu voltei para o Brasil, hoje eu sou o diretor do centro de pesquisa lá. E nós estamos fazendo essa conexão agora. Uma das coisas que foi fundamental para o estabelecimento do laboratório não foi só os desafios, mas a disponibilidade de talento. Porque sem o talento você não consegue gerar essa inovação. E graças a alguns programas que o governo tem há longos anos, do tipo do CNPq, essas bolsas, se vocês olharem a maioria das universidades brasileiras, quase todos os professores fizeram doutorado ou em bolsa sanduíche, ou vieram para os Estados Unidos e retornaram, e manteram essas conexões com as alma-mothers deles. Isso criou essa oportunidade de a gente ter essas conexões, que são extremamente importantes, e que muitos de vocês voltam para cá, muitas vezes orientados, e falam, vai para aquela escola, porque o seu orientador ou algum professor já conhecia aquelas conexões. Então, desse ponto de vista, é extremamente importante a gente manter e usar uma comunidade como essa, para catalisar essas conexões e oportunidades para trabalhar com várias comunidades. O Brasil, ele estabeleceu um ecossistema, principalmente para a pesquisa universitária, extremamente rico. Nós vimos a apresentação da FAPESP hoje de manhã, as oportunidades, os investimentos. A FAPESP anunciou, esse ano, um investimento de mais de 650 milhões de reais em 16 centros de excelência no Brasil. Então, existe um ecossistema muito rico, e que muitas vezes as pessoas pensam que a gente está pensando em repatriação, mas não é o caso. Eu, quando vivi aqui, a gente tinha também, eu trazia muito dos doutorandos para fazer postdoc na IBM, e eu acho que é muito rica essa intersecção e manter as pessoas onde eles são mais produtivos, desde que existe esse engajamento e essa integração entre os grupos. O que a gente está tentando fazer lá, também, é criar uma parceria, academia e universidade, que isso é uma área que ainda tem que ser desenvolvida no Brasil, porque a maioria dos, eu diria, do fundamento e da estrutura tem sido muito mais focada na parte, vamos dizer, universitária e centros, vamos dizer, sem fins lucrativos. Embora, hoje na apresentação, eu fiquei até surpreso de ver que 60% dos investimentos vem da parte privada no Brasil, é importante desenvolver essas parcerias. E parte do que a gente está fazendo é desenvolver esses programas de doutorado, em que criamos bolsas. O Brasil, felizmente, tem uma legislação que é diferente dos Estados Unidos, que aqui você tem o Summer Internship, que o estudante passa três meses e depois ele volta para a universidade. Lá a gente pode ter bolsista por dois anos, bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, e isso permite com que os nossos doutores, muitos deles que vieram, alguns do MIT, outros de outras universidades, a coorientar estudantes em assuntos que os professores e nós temos interesse, e isso permite uma relação muito rica em termos de desenvolvimento conjunto de inovação. E esses são um dos exemplos. Nós temos vários programas acadêmicos para isso. Eu só queria dar esse depoimento, eu acho, de um projeto que teve muito sucesso, e estou aberto a qualquer tipo de pergunta que vocês tenham sobre o ambiente de pesquisa no Brasil, que muitos de vocês garantem que têm tanta familiaridade como eu. Obrigado. 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 Obrigado.